Estou aqui com o nosso prefeito Vinícius, o jovem da ilha. Vinícius, você também deu presente a dois mil crianças aqui, não foi? Como você se sente Papai Noel? E como você está agora com essa felicidade? Eu posso lhe resumir, o único sentimento é gratidão. A gente está feliz sim, muito feliz por todo o trabalho, mas eu acho que a gratidão por poder estar proporcionando isso. Você vê uma praça dessa hoje lotada, um ambiente desse que tem famílias de turistas internos de toda a ilha vêm para cá hoje, um ambiente bonito, alegre, iluminado, de lazer. Então, é felicidade de ver a nossa cidade nesse patamar e agora no Natal de estar com Papai Noel, de estar com iluminação de Natal específica. Então, só gratidão que eu sinto. Vinícius, como você sente você, um jovem, dirigir uma cidade tão complicada e botar nesse auge que está a Veracruz? A gente está hoje com um volume de obras que talvez na história da cidade nunca se teve ao mesmo tempo. Veracruz é uma cidade de 300 quilômetros, uma cidade, para você ter uma ideia, é cinco vezes o tamanho de Lauro de Freitas. São cinco Lauro de Freitas, uma cidade com tudo muito distante, com costa contra costa, mas que graças a Deus a gente está sabendo dosar. Onde não tem calçamento, a gente está levando. Onde já tem um calçamento, a gente vai com um embelezamento, uma praça, uma academia. Você vê que a qualidade hoje da nossa obra, né? É uma qualidade de obra de cidade, de capital, né? Hoje a gente tem academia de saúde em beira da praia, com deck e madeira. A gente tem quadras poliesportivas, você que é do esporte, a gente já fez esse ano cinco quadras poliesportivas. A gente tem quadra poliesportiva de profissional na nossa cidade, como a gente fez no Baiacu. Então, é obra, é esporte, é saúde, é educação. Esses ambientes também funcionam como atrativo para o turista, como lazer para a família. Então, é uma cidade complicada, sim, você tem razão. Mas, graças a Deus, a gente está dosando. E um ano e onze meses. Quando você olha onde foi feito, parece que a gente tem cinco, seis, sete anos. Mas a gente tem um ano e onze meses na frente da cidade. Então, muita gratidão. E nesse Natal e primeiro ano, o que se dá para Veracruz a felicidade para todos? É, eu desejo a todas as famílias de Veracruz um Natal de muita alegria, muita paz. Um Réveillon de muito amor no coração. E uma mensagem de esperança. Esse é só o início dessa história, que eu não tenho dúvida, é uma das histórias mais bonitas que essa cidade já escreveu. Minha honra estar dando essa entrevista com você, Vinícius. Um abraço. Obrigado.